E pessoal, foi preso em Santos, no litoral paulista, um dos envolvidos no assalto a uma joalheria que terminou com a morte de um adolescente e dois guardas baleados em Rio Preto. Falamos muito sobre esse caso na época. Pois bem, ele estava sendo procurado pela polícia e foi encontrado num barraco durante uma operação contra o tráfico de drogas. Até agora, só para a gente atualizar, quatro pessoas já foram presas nesse crime e duas continuam foragidas. Anderson Daniel de Oliveira, de 23 anos, é o que aparece nas imagens saindo do carro e atirando nos guardas municipais. O assalto foi no dia 15 de julho do ano passado. Anderson e mais quatro homens chegam em um carro, três descem e entram na joalheria. Enquanto isso, os outros dois dão a volta e ficam com o veículo aguardando para fugir. Imagens de dentro do estabelecimento mostram toda a ação dos criminosos. Do lado de fora, dois guardas municipais chegam para verificar o que está acontecendo. Anderson, que está no carro, desce e atira nos dois. Quando os outros criminosos deixam a joalheria, atiram em direção do calçadão da cidade. Um jovem de 17 anos foi atingido e morreu no local.